Oi, que frio da... Moleque! Acho que nem preciso falar que tá fazendo muito frio. Uma coisa que eu sempre vejo em filme, quando tá fazendo muito frio, o pessoal faz uma fogueira, tá ligado? Eu acho isso muito foda, e eu vou fazer isso nesse vídeo. E como que eu vou fazer minha primeira fogueira? Eu tenho que fazer com estilo. Então por que não fazer uma fogueira em um Jordan? Então mano, antes de começar a fazer essa fogueira, eu peço pra você deixar seu like aí, tá ligado? Ela tá fortalecendo demais. Porque velho, olha aí, tá ligado? 6h24 agora da manhã, tá ligado? E eu tô aqui gravando vídeo e editando vídeo ao mesmo tempo. Então mano, dá um like aí, tá ligado? Dá uma força. Marshmallow. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar um álcool, um isqueiro, ok? Isso daqui pro marshmallow. E o mais importante, não posso esquecer. Coisa sensual na hora de... Um caderno cheio de foia pra queimar. Acho que tá tudo... ok. Pegar umas folhas e colocar aqui dentro, ó. Jogar um pouco de álcool aqui dentro aqui, ó. Tá ficando bom. Agora bora pra parte interessante. Vou botar fogo nessa merda. Vocês e vai. Ó moleque, começa a pegar fogo. Tá pegando fogo, viu? Vou esquentar umas chinelas. Esquentar aqui, né, velho? Aqui, moleque, tô rodinho. Pô, pô. Pô. Espero que você gostou do vídeo. Se gostou, mano, deixa o seu like. Que vai tá fortalecendo demais o crescimento do canal. Se você é novo aqui, se inscreve. Sempre tem uns vídeos loucão assim, tá ligado? Muito aleatório. Deixa o like aí. Eu vejo você no próximo vídeo. Fui.